Oi pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é reforço, o que todo mundo fala de tem que usar um reforçador, em tal atividade se não tiver reforçador não funciona, que história é essa? Vamos entender melhor para saber como que a gente pode estimular mais a criança. Reforço é sempre uma consequência para um comportamento que aumenta a probabilidade desse comportamento acontecer. Como assim? É muito usado no ABBA, na análise do comportamento, que é a ciência que baseia a intervenção melhor para o autismo, que tem comprovação científica. Então no ABBA nós temos um comportamento que é bom ou que é ruim. E esse comportamento, se é bom, nós queremos aumentar de frequência. Por exemplo, uma fala, muitas vezes os pais me relatam, ah, ele já falou uma vez ou duas vezes tal palavrinha, mas depois parou de falar. Ele só fala quando ele quer, ele só faz quando ele quer. Esse comportamento, então, a criança já emitiu, ela é capaz de fazer, mas faz poucas vezes, com baixa frequência e intensidade. Então nós podemos manipular as consequências para tentar fazer esse comportamento aumentar de frequência. Tentar estimular essa criança a fazer mais vezes. E como é que ela vai fazer mais vezes? Porque eu estou pedindo para ela, faz, 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 por favor, por favor, não. Ela faz se ela tiver uma consequência boa, se ela tiver algum tipo de ganho com isso. Como assim? Quando uma criança, por exemplo, fala, ah, aleatoriamente, e eu chego com uma garrafinha de água e falo para ela, ah, você pediu água e eu sei que ela está com sede, ela vai sacar, opa, todas as vezes que eu solto esse som, a minha mãe entende que eu quero alguma coisa e me traz uma coisa gostosa, uma coisa legal. Então eu vou soltar mais vezes esse som. E assim para todos os outros comportamentos que ela saca que tem alguma coisa que acontece depois, junto com esse comportamento, que faz esse comportamento ter sucesso. Então ela entende que fazendo isso, ela consegue coisas boas. Então o reforço tem esse papel, fazer uma associação, consequenciar uma resposta, um comportamento e esse comportamento, então, vai aumentar de frequência porque trouxe benefícios para esse organismo. Então nós sabemos se uma consequência é reforçadora porque o comportamento aumenta de frequência. Então tudo que a gente quiser que a criança faça mais, nós precisamos pensar em algo para beneficiar, beneficiar em algo para a criança ter como consequência boa. De preferência, o reforçador deve ser da própria atividade, deve ser atenção dos pais, deve ser sonzinhos engraçados que eles façam, deve ser carinho, reforço social. Mas às vezes as crianças autistas não entendem elogios, palmas, parabéns, que para a gente tem um significado social, para a gente a gente sabe que quando alguém elogia, fala muito bem, que legal que você fez isso, isso tem um sentido, tem um significado para a gente, porque a gente aprendeu ao longo de anos na nossa vida que isso significa uma coisa boa para o outro. A criança autista nem sempre entende isso, não entende que receber um elogio quer dizer que o outro gostou e o que significa o outro gostar. Muitas vezes a gente precisa usar reforçadores mais tangíveis, mais sensíveis, mais diretos, mais concretos para a criança. Quais reforçadores? Brinquedos que ela goste, massinha, geleca, coisas que a criança fica doida para mexer, mas que a gente não dá sempre, não dá muito. Alguns sucos ou alguns reforçadores que sejam comestíveis também podem funcionar, mas a gente sempre prefere um reforçador social, a cosquinha, uma brincadeira, a atenção dos pais, ao invés de um reforço de comida. E por último, lá embaixo, a nossa escolha deve ser usar um eletrônico para a criança associar um comportamento com uma consequência prazerosa. Por último, a gente dá como consequência um eletrônico para ela. Então, em termos bem simples, o reforço é uma recompensa para coisas, para comportamentos que a gente quer que aconteçam mais vezes. Então, a gente pode estimular esse comportamento a acontecer mais vezes até ele se tornar automático no repertório da criança. A gente pode estimular com essas recompensas por um período de tempo. É claro que isso é mega complexo e nós temos aulas muito grandes e muito mais detalhadas sobre isso no nosso curso online, mas eu espero que esse vídeo já tenha ajudado vocês a entenderem um pouco melhor e que vocês consigam aplicar em casa aí essas técnicas com o filhote de vocês e com os pacientes de vocês. Se você gostou, compartilha para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. No próximo vídeo eu vou falar sobre os reforçadores naturais e os reforçadores extrínsecos. Qual a diferença entre eles e quando a gente escolhe uma terapia mais naturalista e quando a gente escolhe uma terapia com tentativas discretas, mais concretas para as crianças. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!